Os amargos não são todos iguais, eles são diferentes nas suas estruturas, mas o fundamental é de que ele sempre dá aquele gostinho amargo. Amargo aromático, amargo salino, amargo alcaloide, quantos amargos nós temos na natureza e esses amargos você pode aproveitar. O amargo muito medicinal, muito utilizado, inclusive você deve ensinar as suas crianças a fazer o uso de certos vegetais que são amargos, porque esse amargo pode exercer uma atividade terapêutica. O amargo medicinal muito utilizado, muito usado é o amargo dos almerões, das escarolas, das catalonhas. Sempre de preferência você deve utilizar aquelas verduras folhosas que são de cor escura. Essas que estão de cor mais escura é o importante. E ele tem sempre a presença de certas substâncias, além do amargo nós temos os sais minerais, nós temos os pigmentos, tudo isso nós podemos aproveitar. E hoje nós vamos ensinar o que você pode aproveitar daquilo que nós denominamos de almerão. O almerão, a escarola, a catalonha, geralmente são vegetais que não são atacados por inseto por causa da sua substância amarga. O que você vai fazer? Você deve pegar uma folha, duas folhas, três folhas e fatiar como nós temos aqui já ela fatiada que nós estamos mostrando para vocês. Você vai colocar numa xícara e nós vamos ter que adicionar a nossa água fervente nessas folhas do almerão. Se você quiser também pode ser a escarola ou a catalonha. E ainda nós vamos deixar isto em infusão por uns 10 minutos. Após o esfriar, você deve tomar, aliás, você primeiro deve coar. Você coa e você vai tomar uma xícara de preferência de manhã em jejum, outra xícara meia hora após o almoço, outra xícara meia hora após o jantar. Este é o nosso amargo diurético. Uma outra coisa que é importante de que você também deve ensinar é que a pessoa coma o almerão, aquele verde, aqueles pigmentos da clorofila, a presença dos sais minerais que nós temos neste nosso almerão. Você vai verificar de que ele também pode provocar uma melhor formação, uma melhor formação de suco gástrico, melhor o estômago. Você vai verificar de que os rins trabalham mais, eliminando aquelas impurezas de que nós queremos. O diabético pode fazer o uso disto e como é importante, ele é estomacal, ele é digestivo, ele é diurético. Uma outra coisa importante, principalmente naquelas pessoas que têm problema de absorção a nível de estômago, o teu estômago funciona melhor sempre com estas substâncias amargas que nós estamos ensinando para vocês. Até amanhã. As razões pelas quais a gente é contra as usinas nucleares, que todos eles têm uma quantidade bastante grande de lixo atômico. Esse lixo é o resíduo que sobra do manuseio do urânio lá dentro da usina e é um material que é extremamente perigoso. E absolutamente não reciclável, não absorvido, nada. É, a usina produz alguns elementos químicos que não existem na natureza, como o plutônio, por exemplo, que permanece perigoso por milhares e milhares de anos. Só para dar uma ideia, o plutônio tem uma meia-vida de 24 mil anos. Isso significa que depois de 24 mil anos, cai a metade da atividade desse plutônio produzido. Então, se a gente pensar que o Homo sapiens tem 50 mil anos na Terra, no máximo, a gente está falando em resíduos que vão ter uma duração igual ao do ser humano na Terra. E é uma herança que a gente está deixando para as outras gerações. E quais são, só para localizar, gente, efeitos negativos do plutônio, por exemplo? Bom, se você inalar um milionésimo de grama de plutônio, você morre. Além de radiativo, ele é extremamente tóxico. No caso de Angra, ela está muito bem localizada. Está entre São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Se um acidente simples, não precisa nem ir longe como Tchernobyl ou como outro, um acidente simples teria contato, se a radiação teria contato com essas grandes concentrações urbanas? Isso depende de dois fatores. Primeiro, a intensidade do acidente. Existem vários tipos de acidente, alguns mais graves, outros menos graves. E segundo, depende da direção dos ventos. Se houver liberação de material radiativo, esse material pode ser carregado pelo vento, no vírgula, a milhares de quilômetros de distância. Então, no caso de um material radiativo, essas cidades não estariam livres dos efeitos da radiação. Gente, não adianta nada ter bomba, né? Um perigo desse, tudo bem. Vamos lá, a gente faz o que pode. Vamos assistir, então, vocês trouxeram, não é? Sobre isso, dá para a gente ver, né? São clipes que foram produzidos por artistas plásticos, né? Cada um deles produzido de acordo com... Falando um pouco das campanhas que ele... Obrigada, Rui, Zé, obrigada. Pensando... ...com relação a esse assunto. ...com relação a esse assunto. Música O que é isso? 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 O que é isso?